Hoje eu vou fazer uma panceta recheada que a gente dá com sugestão para o Natal Então eu vou mostrar para vocês a minha peça aqui que eu escolhi É uma peça de mais ou menos 2kg Retalhei ela, pode dizer que eu retalhei, só que eu não afundei muita faca Esse retalho aqui é só para pegar o tempero mesmo Aqui eu vou deixar a pele, que a pele aqui é para dar aquela crocância na hora que a gente for prurucar Então o primeiro passo é temperar a panceta Aqui eu vou usar os meus temperos, alho, sal rosa e pimenta bode Vou colocar aqui por cima Vou colocar colorau, uma quantidade a gosto de colorau, para dar uma cor E vou colocar uma dose de cachaça E vou misturar Misturou, agora eu vou tampar e vou deixar marinar por pelo menos 4 horas Quem preferir pode temperar um dia antes e colocar na geladeira Lembrando bem que a cachaça é a gosto, quem não gostar pode colocar um suco de limão Então aqui é só deixar marinar Depois de 5 horas marinando A panceta já está boa Vou transferir ela aqui para a Marinex E vou fazer o recheio, vou pegar o tempero aqui, o restante do tempero que ficou aqui que é alho Passa para cá Jogar o caldinho A gente aproveita bem o tempero Agora eu vou começar o recheio Para mim rechear eu tenho aqui o colchão mole Eu piquei ele em pedacinho bem miudinho aqui, bem miudinho Pode deixar inteiro também se quiser Aquela gordurinha eu não retirei, deixei que é bom para não ressecar Então aqui eu vou colocar um pouquinho de tempero Mas bem pouquinho mesmo Porque ainda vou colocar o bacon e a calabresa Então como ela já tem sal Então vou colocar aqui pouco tempero Coloquei o tempero, misturei Agora vou colocar aqui Por cima da panceta Essa carne pode ser usada da preferência da gente Pode ser colchão mole, pode ser colchão duro, quanto é filé Pode ser também uma carne de segunda Porque dá tempo dela assar, não tem problema Aqui eu estou usando meio quilo de colchão mole Então vou esparramar ela aqui Deixar ela bem ajeitadinha em cima, bem esparramadinha E aqui agora eu tenho bacon cortado em tiras Não muito fininho, que eu cortei mesmo com a faca Esse bacon é bom para a gente cortar ele dessa forma Que dá uma congelada nele Porque a gente consegue fazer esse corte aqui direitinho Ou então já compra ele já fatiado Que fatiado ele vem mais fino Então vou colocar aqui o bacon Vou colocar calabresa também Que eu cortei grosseiramente em tiras E vou fazendo aqui Vou colocando bacon e calabresa Bacon e calabresa Vendo como ficou Forrei com a carne Vim com a calabresa e o bacon Agora vou dobrar Aqui a gente tem que ter muito cuidado Para o recheio não cair, viu É devagar Se cair a gente ajeita de novo Não tem problema Vou juntar aqui Pode segurar aqui assim Eu vou passar um barbante Mas antes de eu passar o barbante Eu vou usar uma linha Que é para me segurar os temperos Então vou dar uns pontinhos com a linha Essa linha que eu vou usar é uma linha comum O barbante que eu vou usar também é um barbante comum Mas tem o barbante culinário E tem a linha também culinária, viu Então aqui eu vou dar um pontinho aqui O couro ele é meio duro Então a gente tem que fazer força aqui com a aguia Deixa eu conseguir atravessar ela aqui Se eu não conseguir Só vim de cá aqui, ó Na parte da carne Se estiver muito duro Isso aqui só é uma dica Essa linha Mas para quem tem a prática Já pode vir direto com o barbante, viu Não tem problema É muito duro Então tem que fazer força E tem que ser uma agulha também Maior para ela não barcar ou não quebrar Eu vou dar um ponto Dei o ponto aqui Vou usar uma tesoura E cortar E assim eu vou fazer em toda essa beirada Até eu conseguir fechar todo o recheio Aqui eu terminei De dar os pontos, ó Então aqui eu firmei os recheios Pode ver que ficou bem redondinho Aqui, ó Agora eu vou reforçar com o barbante Vou pegar o barbante aqui Na ponta de cá Vou dar um nó aqui, ó Vou apertar bem apertado Ó Ficou bem firme Agora eu vou passando o nó, ó Pega, segura uma ponta Essa parte de cá Vem, passa lá embaixo Ó o tanto que fica bom Que você pode mexer com Com a panceta Que não vai derramar com os pontinhos Vou passar ele aqui por baixo Vem aqui, ó Faz isso aqui, ó É, pode apertar Ó Puxar aqui, ó Assim eu vou fazer com todo ele No último aqui, ó Vou dar outro nó Apertar bem Pra ficar bem firme Cortar O que sobrou E Tá prontinho Pra colocar Pra assar O tanto que ficou bom Tudo firminho Aqui a gente pode Chegar aqui Pra ficar tudo no tamanho uniforme Dá uma ajeitada aqui Dá uma ajeitada aqui dos lados Se começar a sair também, né A gente ajeita dos dois lados Agora eu vou passar aqui pra forma Aqui eu coloquei Esse papel alumínio Fazendo o fundo Da forma Que é pra depois Não ficar difícil Pra lavar a forma Então ajeitei aqui Agora eu vou despejar Aqui por cima Um azeite Que é pra não ressecar, né A panceta Vou esparramar aqui Bem esparramadinho Aqui com a mão mesmo Eu vou dar uma alisada Pra ficar bem Bem hidratado Com o azeite Terminei aqui De espalhar o azeite Ficou bem hidratado Vou pegar o papel alumínio Pra me cobrir Lembrando bem Que o papel alumínio Brilha pra baixo E o fosco pra cima Apertar aqui nas beiradas Pra fechar Pra cozinhar Colocou o papel alumínio Agora eu vou levar Ao forno pré-aquecido Depois de mais ou menos Quatro horas no forno Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui A panceta Aqui ela já começou Porurucá E de cá Tá um pouco macia Então agora eu vou jogar Uma banha De porco em cima Dela E vou mostrar pra vocês E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Mas aí fica a gosto. De quem quiser eu preparei assim. Vou passar a panceta pra cá. E já tá prontinho pra ser servido. E já tá prontinho pra ser servido. E aí E aí E aí